Boa tarde, eu tô aqui hoje pra contar um pouco da minha história. Eu saí de Belém com meu marido e meus três filhos. E a gente foi pra Alenquer. Ele foi conhecer o pai dele, que a mãe dele ficava ligando que ele já saiu de lá bebezinho e não conheceu o pai. Aí a gente foi, né, foi embora pra lá. Chegando lá, conheceu o pai e tal, tudo bem. Só que as coisas não deram muito certo lá. Aí a gente foi pra Tefé, no Amazonas, estado do Amazonas, passando Manaus. Aí chegou lá, a gente ficou por lá, a gente deu um irmão lá. A gente ficou por lá. 23 anos a gente moramos lá, de Tefé. E a gente, eu não consegui mais voltar com a minha família. 23 anos. Aí, dois tempos pra cá, eu não aguentava mais de saudade da minha mãe. Eu ficava pensando, será se a minha mãe já morreu? Minhas irmãs. Aí eu comecei a pesquisar, né, pra ver se nós conseguimos encontrar a minha família. Aí eu, meus filhos, minha nora. Minha nora que me ajudou mais ainda. Aí, quando foi no dia, a gente pesquisando, pesquisando em nada, né, de conseguir. Quando foi no dia 19 de agosto, aí a minha nora, a minha nora encontrou a Miximedia TV. Não sei nem como foi que ela encontrou, né, no celular. Aí ela disse, Ana Márcia, eu encontrei a Miximedia, a Rádio Miximedia. Bora ver se nós conseguimos achar a sua família por lá. Eu disse, quanto tempo consegui encontrar lá? Eu vou ter no celular, amor, a vida. Aí ela mandou mensagem pro seu Pedro. Era umas 7, 8 horas da noite. Aí ela mandou mensagem, ele visualizou, ele respondeu, né. Aí ela contou a minha história pra ele. Eu tinha saído de Belém muitos anos, 23 anos sem ver minha família. Aí eu queria, eu tava tentando encontrar a minha família. Aí ele, tá bom, bora ver. Bora ver o que que a gente pode fazer, aí eu retorno pra vocês. Aí, quando foi 11 horas da noite, ele já conseguiu encontrar o meu irmão, que o meu irmão era o locutor da rádio. Não é coincidência. É coisa de Deus mesmo. O meu irmão era o locutor da rádio. E o meu irmão já tinha contado a história pra ele, né, a minha história que tava sumida. Aí ele disse, César, uma vez tu me contou uma história que a tua irmã tava sumida há muitos anos. Como que é o nome dela? Aí ele falou, é Márcia Cristina. Aí ele disse, César, eu acho que a minha irmã ficou feliz. Aí ele, ai, vê se tem uma foto aí. Ele pediu uma foto, o seu Pedro. Aí a minha, a minha nora mandou aí. A minha anunciada disse, é a minha irmã mesmo, essa daí. E aí, então, é isso que eu encontrei minha família através da TV Miximedia, rádio TV Miximedia. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, e ao seu Pedro, que me ajudaram a reencontrar minha família. Muito obrigada, seu Pedro. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus.